Você viu essa imagem que também viralizou essa semana? Um homem morador do Havaí, ele conseguiu fazer essas imagens quando ele estava gravando o pôr do sol. Ele diz em depoimento que estava fazendo imagens do pôr do sol quando de repente algo bizarro começou a acontecer no céu. E ele capturou exatamente esse momento. Alguns especialistas até tentaram justificar, dizendo que era um efeito por conta do calor e a praia e o mar. Porém, é algo que não tem lógica nenhuma. Inclusive, no vídeo original, conseguimos ouvir um som estranho também. Eu vou soltar agora e quero saber a sua opinião. Veja agora as imagens com som original e coloque nos comentários o que você acha disso. Dessas imagens do Havaí. Coloca aí. Coloca aí.